Vai, cadê a Nicole? Não, mostra ali pra câmera Ah, que é isso? Vai, Julia, fala Fala, Julia Eu já passei Passou o que? Porta Aqui, embaixo assim Mais embaixo Esse daqui que é azul Passei um Ela passou Ela passou Ela passou esse Que tá aqui Ela, pera aí Ela passou o batom aqui Por quê? Porque eu tenho medo de passar isso daqui Então eu vou passar um pouquinho desse Vira de frente Tá maluca? Não Eu ganhei o batom Eu faço Um pouquinho Um pouquinho Cadê? Aqui, fechou Falou que é demais De cara Um palhaço É, é, eu quero ver Alguém abre isso daqui pra mim É, é, é Abre Que é isso, Julia? Você não vai mandar pra quem, vó? Assim, assim Ai, olha aí Você tá fazendo o que, Julia? Passou na tela pra esconder a outra Você já passou Agora eu quero que você Deixa eu passar no outro Eu quero que você passe o blush Vocês fizeram o que? Mesteira Estraguei o coisa que eu coloquei Eu passei Eu quero que ela passe o blush agora E depois eu passei Eu fiz uma maquiagem Sim O blush tem que ser agora A maquiagem foi Olha, olha Eu arranquei Eu arranquei primeiro Esse dentinho aqui Hoje eu arranquei esse Quando a minha mãe foi fazer assim Pra fazer assim Assistir com beijos Ela arranquei E meio devagarzinho Caiu Foi Vida Eu, eu, eu 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 Acabou Depois tu Tá Ó, tu tá tirando Tu tá tirando Tu, tu tiraste isso daqui Cadê? Mostra só um lado Linda E agora Tá te passando o que? O, o O blush Não Não, não Eu vou passar Aqui Eu vou passar E você E agora Eu vou terminar Com o blush No claro Pra ficar Não 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 Você já Você Você Cadê? Olha as duas Pra cá Manda um beijo Pro blog Beijo Blog Tchau 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 Tchau